Esse coronavírus é o agro. É o agro, sabe por quê? Porque está todo mundo parando, o agro não para, o agro não pode parar. O tempo não para, a semente não para, a brotação não para, o momento de cuidar da lavoura não para. Então o agro não para nunca. Esse agro não para nunca, e esse agro é necessário para produzir alimentos e produzir divisas, a saída está no agro. Cartão de crédito, cigarro, câncer dele, que a minha é se explodar. Eu quero é mais, depois da balada, tem várias gata louca pra entrar no carro do pai. É bola, então vai, é bola, então vai. E que a minha é se explodar, eu quero é mais, depois da balada, tem várias gata louca pra entrar no carro do pai. É bola, então vai. É bola, então vai. Quando é ruim, então vai. Quando é ruim, então vai. E aí 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 E aí